Os jogadores estão reclamando de Lords of the Fallen pela internet, principalmente agora que o jogo lançou pra todo o público. Muita gente tá tendo muito problema de performance e eu tô gravando esse vídeo aqui sem edição, sem corte nenhum, sem nenhum frufru, pra gente dar uma olhada e falar sobre isso, porque daqui a pouco eu tenho live e se eu fosse elaborar mais eu não ia dar tempo de postar esse vídeo. Mas enfim, não esquece de deixar aquele like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho se você ainda não ativou, pra você não perder nenhum dos vídeos posteriores e lives que eu postar aqui no canal. Vamos lá, o que que tá acontecendo? Principalmente agora que uma das grandes preocupações do jogo, da performance do jogo, era no PC. Porque o PC, a gente sabe, a gente tá em 2023 e quase nenhum lançamento no PC sai com uma otimização no mínimo decente, né? E Lords of the Fallen, depois que ele mostrou todos os features, o lance da Unreal Engine 5, é, eu fiquei com medo. Eu vou falar bem a real pra vocês, eu já tô há meses falando que eu acredito que esse jogo vai ter problema de performance e aparentemente é exatamente o que aconteceu agora no seu lançamento. Eu tô aqui com uma janela aberta, deixa eu só trocar aqui no OBS. Eu tô aqui com a janela aberta das avaliações na Steam, que tá marcado lá como ligeiramente negativa, mas se você for descendo aqui a página, o tanto de avaliação vermelha negativa aí que você vê, cara, é enorme a lista, velho. Tem muita avaliação e a maioria é negativa. E isso é bem difícil no jogo sair desse jeito. Quando o jogo saiu no Metacritic, ele saiu com a nota 65 e pelo que eu soube, a maior parte das pessoas estavam reclamando de performance. É o seguinte, eu fiz um vídeo aqui sobre a minha experiência jogando o jogo antes do lançamento e tals, joguei ele, fiz duas lives grandes aí, vou fazer mais hoje, e eu tô jogando no PlayStation 5. Eu tive problemas de performance na questão do que o jogo dropa frame sim, mas eu não tive problemas muito grandes, assim, que me incomodasse de fato na performance, era aceitável. Mas a galera do Xbox já reclamou bastante, eu já vou falar um pouquinho mais sobre a questão do Xbox. Vamos dar uma olhada em algumas dessas reviews aqui pra ver o que os caras estão falando aqui, ó. Não recomendo, Lords of the Crash. Acho que já estou com o boss mais fácil do jogo, o menu inicial, porque aparentemente tem gente que não consegue nem abrir o jogo. Olha lá, o jogo não abre, erro mesmo, antes mesmo de entrar na tela inicial, aparece a seguinte mensagem. Out of video memory trying to allocate rendering resource. É uma mensagem referente a V-Run, né? Que inclusive tem sido um problema muito grande esse ano aí, porque os jogos... Cara, o cara tem uma 4.090 de 24 GB de V-Run, então não é insuficiência de V-Run. Como é que não é suficiente, né? Isso daqui é... São duas coisas. Primeiro, falta de otimização e... Quando se trata de PC é um negócio muito mais complicado. E o segundo é Memory Leak e isso aparentemente está rolando em todas as plataformas. Eu mesmo fiz o teste ontem. Quando você vai jogando por um tempo muito grande, o jogo vai cada vez tendo uma performance pior. Você fecha o jogo, abre de volta e a performance melhora instantaneamente. Isso é um sintoma claro de Memory Leak, de vazamento de memória, né? Com o tempo, ele vai fazendo o negócio errado lá, vai colocando as coisas no lugar errado. Quando vê, não consegue mais se comportar do jeito que devia. E aí reiniciando, isso também reinicia corrigindo o problema. Enfim, como vocês podem ver, tem muita gente aqui reclamando de performance no PC. Principalmente porque o jogo crasha muito e a gente não consegue abrir o jogo sequer. Eu estou com um padrinho do canal ali no grupo do WhatsApp, que é o Normando. Ele comprou no PC o jogo e estava testando hoje. E para ele, a performance do jogo estava certinha, cara. Tipo assim, é um jogo pesado. É um jogo pesado. Mas estava rodando 60 FPS cravado, pelo menos nas áreas iniciais. A gente sabe que mais para frente vai ficar mais pesado. Mas, pelo menos ali nas áreas iniciais, 60 FPS cravadinho. Ele teve um crash, depois de mais ou menos uma hora com o jogo aberto. Então, ele também teve problema de crash. Mas tem gente falando que simplesmente não consegue nem abrir o jogo. Então, isso é um problema muito sério. E o que acontece, cara? Deixa eu voltar para a minha tela normal aqui. O que acontece? Eu, como recebi a cópia antes, eu estou em um Discord ali com os desenvolvedores, os PR, os caras da CI Games e os caras da Rexworks. E, assim, tem gente que recebeu já há mais de uma semana. Essa galera reportou que eles estão atualizando quase todo dia o jogo, que tem vários patches lançando. Eu recebi ele na quinta, na quarta-feira, no final da tarde. Na quarta-feira teve um patch grande, que eles anunciaram. Na quinta-feira teve um patch também. Teve dois patches ontem, né? Na quinta-feira teve um à tarde. E teve mais um à noite que habilitou o multiplayer. E aí, assim, eles estão postando bastante coisa, bastante melhoria, recebendo bastante feedback e tentando melhorar. Isso é um ponto muito positivo. Mas não dá para passar o pano para a questão de que esse jogo já devia estar funcionando quando lançar. Não existe... Mano, que prática absurda que os caras têm hoje de lançar o jogo funcionando pela metade e corrigir depois. A galera do Xbox mesmo, tem gente jogando no Series S, tranquilo, e no Series X não consegue jogar de maneira alguma. É ridículo isso. E, assim, esses patches que estão sendo lançados, eles estão sendo lançados para PC e para PlayStation 5. Então, os caras estão diariamente trabalhando para tentar melhorar a performance e comportamento do jogo. Só que o balanceamento também eles estão mudando. Só que o Xbox não. O Xbox não está recebendo patch igual aconteceu com o Lies of P. Porque a Microsoft, eles dificultaram a maneira que os desenvolvedores enviam os patches para os seus jogos. Eles têm que passar por uma análise da própria Microsoft lá para meter o negócio no Xbox da galera. Então, sempre vai ter um atraso agora nas atualizações dos jogos no Xbox comparados com o das outras desenvolvedoras. Principalmente das desenvolvedoras menores, né? E das que querem resolver o negócio mais rápido. Porque as outras podem, já que vai demorar para sair no Xbox, vão esperar e lançar tudo no mesmo dia para não ter problema. Mas como os caras querem tentar resolver a maior parte do problema o mais rápido possível, eles têm que lançar onde pode primeiro. E a galera do Xbox, infelizmente, fica para trás porque tem que ficar esperando a boa vontade da Microsoft liberar esses patches para eles. Mas, enfim, isso é um problema inaceitável que tem sido tão recorrente e é tão triste que esse jogo, que para mim, minha experiência com ele está sendo muito legal, mesmo que ele drope frame de vez em quando, isso não é algo que, assim, incomoda. Não vou dizer que não incomoda, mas não é algo que eu vou falar, putz, não dá para jogar o jogo porque não para de dropar frame. Não é tão agressivo assim. Não chegar a atrapalhar tanto. Atrapalha, mas não tanto assim. Só que tem uma galera que simplesmente não consegue jogar porque o jogo se comporta muito pior do que está comigo. E, enfim, isso é uma pena porque o jogo é um jogo bom e lançar com problemas de performance é uma coisa que, às vezes, faz a galera abandonar o jogo, fazer reembolso e nunca mais tentar jogar, nunca mais dar uma outra oportunidade para um jogo bom porque ele saiu tecnicamente capado. É sacanagem, mano. Fora o downgrade gráfico absurdo, né? Eu procurei vídeo da galera jogando no Ultra, em 4K, no PC, e não chegar aos pés do que eles mostraram para a gente do que o jogo seria, né? Naquela bagulho da showcase da Unreal 5. Enfim, o que você acha? Como é que está a tua experiência? Você comprou o jogo, está conseguindo jogar? Está de boa? Compartilha aí porque, aparentemente, é muito diferente para muita gente. Tem gente que consegue jogar de boa e tem gente que simplesmente não consegue abrir o jogo. Então, comenta aí embaixo qual é a tua experiência com o jogo, como é que está, se você está conseguindo jogar, se não está conseguindo jogar. Fala aí qual é o teu problema com o jogo e a gente se fala, tá bom? Beijo para vocês. Tamo junto. Não esquece daquele like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. É nóis. Um abraço e tchau. Deixa eu parar aqui que eu tenho que parar manualmente. Agora não tem edição.